Bom, eu quero cumprimentar a todas, a todos, né, agradecer pela participação, pela interação nas nossas redes sociais. A gente é um instrumento democrático, moderno, eficiente, que tem criado a oportunidade de a gente receber muitas informações, reclamações, posicionamentos, que faz com que a gente questione, avalui aquilo que a gente quer construir. E quero registrar hoje, especialmente pelo meu aniversário, né, a posição de muitos que mandaram mensagem, eu agradeço, é muito importante, faz bem a importação da gente, anima, né, e compromete a gente a caminhar naquilo que todos nós acreditamos, e por isso eu quero agradecer, dar o meu abraço e pedir que continue interagindo, participando com a gente e fazendo com que essa democracia que cada vez melhora, né, mas tem muito a melhorar ainda, a democracia não é só o ato de votar, né, é muito mais que isso, o funcionamento das instituições, a conscientização das pessoas, a participação de cada um, a uma ampliação, né, e sem dúvida o maior instrumento que surgiu nessa época moderna realmente são as redes sociais. Por isso eu quero agradecer e dar uns parabéns a todos e agradecer também pelo registro do meu aniversário, 57, é um bom tempo.